É hora de acordar pra vida, hoje o dia acendeu pra clarear seus passos, iluminar sua vida, seja realçar o brilho que você tem, hoje é o seu aniversário, é uma data tão importante quanto doce, quero que seja feliz cada minuto, pra que essa nova idade possa firmar o compromisso de trazer os melhores dias a você, que eu tanto quero bem, feliz aniversário, que o seu coração esteja preparado para receber todo carinho, toda a paz, toda a gratidão, você merece, porque tem um olhar cheio de sonhos, sabe dar valor à vida, entende os mistérios dos desejos e aprendeu a desvendar os sonhos, por tudo que você é, pelos inúmeros motivos que você faz a vida ser melhor, por você ser a pessoa que eu amo e quero bem, feliz aniversário, quero continuar dividindo com você as alegrias e fazendo com que a sua vida seja melhor a cada novo abraço, feliz aniversário, receba o meu carinho, hoje e sempre. Tchau, 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 tchau.